Olá meninas, tudo bem com vocês? Pra quem me conhece meu nome é Cláudia, menina, seja bem vinda aí no meu canal Desde já eu peço que vocês se inscrevam, deixem o like e bora pro vídeo Tô começando mais um vídeo, já encerrei um agora há pouco, acho que vocês vão assistir primeiro, não sei qual que eu vou colocar E tô começando outro vídeo, arrumando a casa, né, deixa eu acender aqui a luz meninas Tomei café já, tava assistindo, ó, Planeta Selvagem, eu gosto de assistir, tava assistindo Gente, agora eu vou arrumar a casa, vou lavar, vou mostrar tudo pra vocês, né Aí minha cunhada tá vindo aí pra gente fazer o almoço, pra gente almoçar e também fazer o bolo vulcão que eu falei no outro vídeo E é isso, hoje é domingo, tá? Vou arrumar a cama, ó, tava deitada, tô com cólica Aí vou arrumar aqui, vou passar pano, dar uma geral na casa Aí vou ver se eu coloco aqui o tripézinho, não Eu mostrei pra vocês no outro vídeo, um... Tipo um... Que é um negocinho, um rosa Mas ele é tipo um tripé que ele fica nas coisas pregadas E é isso, meninas, se você estiver... Olha, se você for nova por aqui Já se inscreve Deixa um like E bora fazer parte da minha... Da minha família aí no canal, tá? E pra quem não me conhece, meu nome é Cláudia, tá, meninas? E é isso Vou começar agora na minha casa Vou procurar, vou achar pra vocês Eu achei também, eu achei isso aqui também Esse... Tipézinho no lixo, sabe? Rodovinha do serviço Mas ele é de carro, eu acho que quebrou Um negócio que fica lá no carro Aí eu achei outro, porque ele é mais durinho Porque esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês Esse rosa, ele é mole Aí o celular é pesado, ele não aguenta, né? Aí eu vou começar a arrumar a casa Vou botar comida no fogo também E é isso Depois eu vou começar a arrumar a cama E é isso E é isso E é isso Ó Lava Já limpei aqui a sala, ó Aí agora eu tô lavando Depois eu venho com o Rode, jogando água Que essa cerâmica que a dona colocou Ela é de piso De banheiro, mas é parede Que ela é crespa Aí só vai lavando, filho Já vou sentar isso também, pô Pra ficar branquinha Menina, eu já terminei de limpar a casa E agora eu vou fazer o almoço E agora eu vou fazer o almoço Fazer um arrozinho Vou botar a cebola aqui Minha gente já trouxe o macarrão Aí eu vou botar uma cebola Vou refogar Vou refogar Esse pé doer Já limpei a casa toda Aí primeiro eu coloco a cebola pra refogar Depois eu coloco o alho Peguei o alho Isso é amostrada Colocar um dentinho E aí E aí . 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 Tarsinha do arroz, passar no fogo. Quando eu fiz o que eu quero? Quando eu fiz o que eu quero? Eu vou bater já. Tá bom, o vídeo? Agora eu vou colocar um copo e meio de arroz. Vou colocar dois. Vou colocar o sal também, esqueci. Vou colocar o sal. 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 Se você ver, a loja está bem acogada. Vou colocar o sal. 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 o meu Deus o final fez agora você não vai conseguir agora você não vai conseguir minha filha trouxe macarrão ai só vou esquentar só um minutinho aqui meninas dela também que já trouxe a mistura só vou fazer o arroz e o feijão vou deixar aqui na pia e vou cozinhar vou dar o feijão no fogo é demorar o feijão meninas já coloquei o feijão no fogo e o arroz também deixar a cozinha ai ai deixando que eu vou fazer um bolo no campo a gente ser a sobremesa o arroz já ta pronto e o feijão ta quente embaraçou tudo o feijão e agora eu vou fazer o bolo bolo do cão com massa pronta ai eu vou usar essa daqui vai ter vídeo só separado da receitinha tá meninas ai aqui ta os ingredientes que eu vou usar mas vai ser separado esse vídeo meninas aqui ta carne moída que meu irmão ta trabalhando num restaurante mentira mentira o que rapaz não trabalha não ta me demitindo aqui pra minhas colegas ai aqui tem carne moída eu to esquentando que ta congelada a carne ta aqui também e aqui já ta o arrozinho o feijão ainda ta cozinhando e o bolo ta no fogo ai o bolo que eu to fazendo vulcão ta um cheiro danado já começou a cheirar não foi cunhada olha a cunhada aqui olha o meu irmão lá as cria brincando nós estamos escutando o louvor meninas meninas ta pronto o almoço o macarrão eu coloquei carne moída aquela carne moída que eu mostrei pra vocês arroz ta pronto a carne já esquentei o feijão ainda ta aqui mas já ta bom a gente vai almoçar né e é isso vamos almoçar que delicia vamos deixando logo o like ai e se inscrevendo no canal meninas agora a gente vai partir olha o bolo vulcão olha como ta fofinho olha olha eu tenho que compartilhar olha só que é da daquela caidinha famosa né olha olha a família pega bem certinha ai viu ó ó ó ó ó vai lá lá dentro olha lá ó hummm tá vendo né descendo ó olha aqui esse bolo tira foto ai cunhada olha caraca olha que bolo fofinho tá vendo ó hummm cadê o copo meu copo olha ta vendo meninas Miguel vai comer agora olha ó